E aí Dá-lhe pessoal aí do canal O Ellison Vlog É Eu não gosto de futebol Eu sou uma menina Eu sou uma menina Peraí Deixa eu te fazer Põe uma perguntinha Esporte perdeu foi Perdeu Peraí Eliminado Eliminado Meu Deus Dá-lhe pessoal aí do canal Sempre começamos o vídeo Não porque Porque O presidente De algum time aí Falou o que Não Esporte vai ser campeão Botei fé na ideia Vai Perdiu É É É É É É Muita É 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 Eu É É Eu Por que eu não sou normal? E aí, meu sábio? Vou dar para o lugar. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer um vídeo aqui, pessoal, falando uma coisa que me chocou a minha infância. Eu vou falar coisas que eu odeio. Vamos lá. Primeira coisa que eu odeio. Odeio. Vamos lá. Diga aí, você é uma pessoa normal. Que nem eu. Eu acho que eu sou normal, velho. Vou continuar. Beleza? Progresso, meu. Aí, tu... Tu vai sair, pô. Tá felizando. Aí chega até o meu pai velho. Mãinha, me dá um real. Beleza. Mãinha, abre a carteira. Tem umas 500 moedas do real. Ela fala o quê? Ela cata dois contos e dá os dois contos ao meu irmão. Beleza. Por aí, tudo bem. Aí, no dia normal, Tu chega na tua mãe. Falei, velho. Me dá um real. Tem 500 cédulas. Assim, ó. Dois, 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 dois. Quando você, ela vai catar até o filho do inferno pra dar um real, mãe. Tá uma raiva. Não, não serve. Meu Deus. Que raiva dá isso? Isso é só o começo. Outra coisa que eu odeio. Ou que eu já odeio. Aí, eu odeio. Você acorda de boa. Descobre, tem. Toma, vai. Aí, dá um real. Depois, você tá lá assistindo o mundo do Disney. Aí, beleza. Acaba o mundo do Disney. Não. Aí vai passar o quê? Bom dia e companhia. Você passa a sua infância todo dia assistindo. Bom dia e companhia. Bom dia e companhia. Eu sou daqui perto do buco. Do nada, pô. Quando entra pro comercial, aí, do nada. Tipo assim, do nada. Não? Acabou? Hã? No primeiro comercial, não. Não acabou. A TV e o jornal fez o quê? Ela cortou pra passar a hora da alegria. Me diz o que é a hora da alegria. Não. Eu não tô falando que o programa é ruim. Eu só tô falando da minha infância. Eu não passei minha infância vendo a minha alegria. Eu passei parte da minha infância assistindo um bodinho em companhia. vendo o pessoal querendo ganhar prestígio, mas ganhando uma Barbie. Só isso. Pronto? Isso. Nada de macho. aí também tem as partes, né? Algumas partes que me chocaram. Não tem que ir por dia em companhia. Nossa. Diz aí, você é uma criança com a mente mais inocente desse mundo. E do nada tá lá passando. Aí você, nossa, o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou fazer o quê? Eu vou ligar. Vê que dá sorte eu ganho no Playstation. Não? Quantos anos? 028922. Beleza, ligou. Piii. Piii. do nada entra. Quando entra na chamada Poxa, não foi dessa vez que você conseguiu. Mas não desista. Liga seu vento e lenta pra gravatar. Valeu. Tchau. Puta que pariu, velho. Isso chocou me força, mano. A cada tentativa. Ó, vou dizer assim. Eu já tava enjulado de ouvir a voz de Yudi. E qual é a da camisa, tá vendo? é Priscila? É Priscila? Priscila? Você quer ir onde? Eu não sei o nome é Priscila. meu Deus, velho. Só essas frases. Eu quase entendi depressão, velho. Isso eu tô por causa de um prestígio. Imagina que fosse coisa muito melhor. Eu já tinha morrido de inveja. mas é, né, pessoal? Esse foi o vídeo aí, pessoal. É, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. É, e outra coisa também que eu me invoco. por que meu canal que eu gravar daqui vai ficar um pouquinho escuro. E porque eu tô com um celular que não é muito bom. Aí como eu vou fazer esse tal é, né, pessoal? Então, vou dormir que é melhor que eu faço. E tchau! Tchau! Tchau!